Olá, começa agora mais um Good News e dá só uma olhada no que preparamos para o programa de hoje. O Good News viaja até o Vale do Ribeira para conhecer de perto a relação de um povo com a terra em que vive. Eles são os quilombolas, descendentes de escravos que no passado fizeram destas matas um esconderijo e hoje apostam no artesanato, na agricultura orgânica e principalmente no ecoturismo como ferramentas de conservação, tanto da cultura destas comunidades como também do meio ambiente. E ainda hoje, a dedicação de um psicólogo que há 30 anos corre o mundo plantando árvores. Tudo para tornar as cidades mais verdes. 3.524. Este é o número exato da quantidade de quilombos espalhados no Brasil. Seis deles só no Vale do Ribeira, interior de São Paulo, encravados na maior área de mata atlântica remanescente do país. São comunidades formadas por descendentes de negros que durante a escravidão fugiam para as matas em busca de liberdade e lá construíam suas famílias e a própria cultura. Fonte de renda, moradia, identidade. Para estes homens, mulheres e crianças, o valor dessas terras vai além do monetário. Se você pensar no valor econômico, é praticamente zero. Mas se você falar no valor histórico, aí ele é impagável. Eles são os quilombolas, descendentes de escravos fugidos ou libertos, que encontraram aqui um esconderijo, um refúgio cercado de natureza. Ao todo, são nove comunidades formadas por quilombolas. Escondidas nas matas, dividem espaço com outras 31 cidades do Vale do Ribeira. A região concentra uma das maiores extensões preservadas de mata atlântica original do Brasil. Cavernas e água. Muita água. Ponte de vida garantida, em boa parte, pela bacia hidrográfica do rio Ribeira de Guarra. Neste cenário, os quilombolas deram um novo rumo para a própria história e têm orgulho disso. Tenho orgulho de ser, né? Porque a gente sabe a história, o quanto sofreu o nosso povo. E acredito que as pessoas que morreram sofrendo, em algum lugar, estão alegres com nós, chegando e conseguindo reverter essa história. Nossa primeira parada, quilombo de Iva Purunduva. Nesta comunidade, vivem cerca de 100 famílias, são quase 400 pessoas. E segundo uma das lideranças, o quilombo Iva Purunduva é um dos mais antigos da região, com cerca de 400 anos de existência. Mas eles não são os únicos. E aqui faz a ligação entre o quê? Aqui é do Iva Purunduva. Dá acesso a três quilombo. São Pedro, Galvão e Iva Purunduva. São Pedro. Galvão e Iva Purunduva. Essa travessia aqui é muito antiga. Como é que é esse sistema? Sofre a gravidade da água. Força do rio. Força do rio. Sem poluída aí? Sem poluída. Rumo ao quilombo de André Lopes. Na cozinha de chão batido e fogão a lenha, Dona Maria prepara o almoço sem pressa. Arroz, feijão, abóbora e frango de panela. O tempero? Ah, esse é especial. Faz parte da história desse povo. Ah, eu desde criança, meus pais trabalhavam na roça, né? Eu era mais velha, tinha que tomar conta dos meus irmãos. Aí minha mãe já deixava tudo ali pra mim fazer. E gosto de cozinhar. Gosto. Adoro. Não demora muito para o cheirinho de comida chamar seu braço. Tá cozido? Oi, já. Tá quase. Já tá com fome? É? Na hora, moçada, né? É uma tradição também, fogão a lenha, né? É, fogão a lenha é uma tradição dos antigos nossos. Nós antigos aqui não tinha negócio de gás, não tinha coisa, tudo afogou a lenha, né? Cortava a lenha, apanhava no fogo, acendia o fogo, fazia comida. E aí fica o dia inteiro. E é lenda ou a comida fica boa, né? Fica boa. Porque não tem graça. Não tem graça. E a lenha? É só lenha, só lenha. É a lenha da onde? A lenha do lado do rio. Você pega o barco, coloca o lado do rio, coloca a lenha e trava. Olhinho, não pode ficar tecendo por meio dos outros. Você sabe disso? É, olhinho. A farinha de mandioca completa o cardápio de todos os dias. Alimento produzido de forma artesanal no próprio quilombo. Ela vem do quintal bem pertinho de casa. Tradicionalmente, esse é um trabalho para as mulheres, que além da habilidade, também precisam de força. Já o tempo com a irmã nova, que eu aguentava bastante, fazia bastante. 60, 60, 100 litros, 25 farinha. Fazia para vender, para tirar dinheiro, para a gente se manter. Porque a gente tinha que tirar um dinheirinho, era o negócio de farinha. Farinha que a gente fazia para tirar. Então, a gente se criou naquilo. E eu, quando tudo é somando a quadra, eu faço farinha. Até eles acham que eu faço muita farinha. Nunca eu cortei a mão assim. Mandioca colhida, limpa e descascada. Hora de ir para o engenho. Aqui, a raiz é ralada e segue para o pipiti, um recipiente feito de palha de bananeira. Agora, na forma de goma, segue para a prensa, feita de pedras com mais de 15 quilos cada. Retirado o excesso de água, no tacho, sobre o fogo a lenha, a massa é seca. Depois disso, é só peneirar e está pronta a verdadeira farinha de mandioca. Então, para mim, aquela lambola é isso. Porque é dentro do sítio, que trabalha só na roça. Não foi empregado, nunca trabalhou fora. Então, aquela lambola também é isso. É isso e muito mais, né, dona Laura? No preparo da tutuca, o ritmo das batidas segue a tradição. Isso foi criado pelos quilombos há mais de 200 anos, né? E isso surgiu enquanto mais da metade vai para a roça, né, colher a roça. Aí fica lá em casa as mulheres, né, que vai fazer a tutuca. Aí, essas três tinham que dar conta do arroz socado para 30, 40 pessoas comer enquanto estavam colhendo lá o milho da roça. Antes de continuarmos nosso mergulho nas tradições e costumes do povo quilombola, dá só uma olhada no trabalho deste psicólogo. Ele corre o mundo plantando árvores. E já passou por mais de 15 países. Tudo para deixar as cidades mais verdes. Não à toa ganhou o troféu Cidadão Sustentável do ano de 2012 oferecido pela rede Nossa São Paulo. Plantei no Japão, plantei na Itália, plantei em Israel, plantei na França, plantei na Inglaterra, plantei na Suíça, plantei na Bolívia, plantei no Peru, plantei no Paraguai, plantei no Uruguai, plantei muito na Argentina, plantei demais no Brasil, em diversos lugares. Aonde eu vou, eu estou tendo essa ação. Eu comecei a fazer o trabalho de psicologia e acupuntura juntos e o trabalho de plantio de árvores e educação ambiental, mais ou menos na mesma época da faculdade. Eu comecei e de lá para cá não parei mais. Há 35 anos atrás era tudo pasto. Então eu comprei ainda com resquícios de pasto. E desse pasto a gente transformou em uma floresta, uma grande floresta com animais, com vários tipos de árvores, muitas árvores nativas. Então a gente transformou uma derrota em vitória. Os benefícios são inúmeros, porque a gente trouxe a ave e fauna de volta, a gente preservou as reservas, as nascentes. Eu não sei nem falar o que eu sinto, é muito forte. De uma semente vira uma muda, de uma muda vira uma árvore, com flores, com frutos, com alimento para fungos, para pássaros, para insetos, para macacos, abrigo, madeira. É muita coisa boa que vem através das árvores. Só os espinhos que doem um pouco. Essa aqui é uma paineira. Ela está com quase 30 metros. Eu plantei há uns 14, 13 anos atrás, várias. E o interessante é que quando eu trouxe essas árvores, elas vieram exatamente desse tamanho. Nós, seres humanos, a gente tem que contemplar e cuidar. O objetivo de São Paulo é criar corredores verdes, avenidas que se interconectem com o verde. Então, assim, você cria uma floresta urbana. Ela é uma floresta onde você consegue conviver tecnologia, transporte, cultura, lazer e meio ambiente. A árvore na cidade, ela muda a temperatura, ela absorve os ventos, absorve as águas, evita erosão, evita enchentes. Elas dão paz. Ver as crianças brincando, então, as pessoas andando, correndo, em volta, criou uma área de lazer. E isso é o trabalho, esse é o objetivo, na verdade, né? Desse trabalho, que é propiciar algo que seja bom para a população. A seguir, cavernas mal-assombradas, artesanato e plantação de banana orgânica. Os quilombolas tiram da natureza inspiração e fazem do ecoturismo uma fonte de renda. Legenda Adriana Zanotto